Procura um site confiável para comprar jogos em mídia digital? Jogos de PS3 a partir de R$20,00 e de PS4 e Xbox One a partir de R$60,00. É na Kratos Games. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. E hoje galera, eu vou abordar um assunto que muita gente começou a falar, começou a compartilhar em Facebook, nas redes sociais, tudo aí. E eu fui olhar isso, cara, não sei ao certo se isso é verdade, mas parece que é. Até então isso foi falado por um ministro, tá? Então se foi ou não, isso não se importa. Mas se o cara pode ter algum tipo de poder, acaba que isso pode dar alguma predominância pra gente. Ou pode acabar afetando também. Há um tempo atrás, a Record tava com aqueles lances, eu acho que vocês lembram, né? Muita gente fez... muitos youtubers fizeram vídeos sobre isso, muita gente ficou sabendo disso. Porque a Record tava falando mal dos games, falando que quem jogava videogames, jogos de luta, incentivava crianças a lutar, batendo nos amigos. A Record falava que jogos incentivavam o crime, incentivavam a violência, isso, aquilo. A Record falou isso acho que umas duas vezes. Até então, até a Globo depois entrou nessa e falou que não era assim. Aí depois a Record voltou e falou que não era muito bem assim. Não lembro muito bem, isso já faz um tempo, isso nem foi... Isso foi no ano passado ou no ano retrasado, se eu não me engano, cara. Já faz um tempo já. Pois então, algo do tipo sobre alguma coisa, algum ministro, algum governo que fala sobre games. Dessa vez, galera, que eu vou falar hoje, foi um ministro chamado... Qual que é o nome do ministro? Ou um tal do ministro chamado Cardoso. Cardoso, ele criticou os games, os jogos no geral e jogos de esporte, falando que jogos, quantos jogos no geral e quantos jogos de esporte também, incentiva a criminalidade, incentiva a fazer atos errados, fazer coisas erradas. Tipo, jogos de esporte no futebol, como no jogo, às vezes o jogador briga um com o outro, e incentiva jogadores de futebol a brigar um com o outro. Mano, pelo amor de Deus, né, cara? Eu acho o seguinte, galera, esses ministros, esses governos, qualquer merda, televisão, mídia, tudo que fala mal sobre os games, é porque não tem nem ideia como é que é, não sabe nem como é que é, nunca jogou, não faz nem ideia de como é que é, e acha que o que tá no jogo, e a pessoa que tá ali jogando aquele jogo, vai acabar provocando ela a fazer aquilo no jogo de verdade. Só que calma aí, não é assim que funciona não. Todo mundo tá ciente que o que você faz no jogo, de matar, roubar carro, jogar jogo de luta, jogo de guerra, de matar oponentes, tudo que você faz no jogo é pra você distrair sua mente, é pra você não fazer aquilo no jogo, pra você não fazer de verdade. O jogo serve pra isso. O que você faz no jogo, você não fazer de verdade. Eu nunca vi nada parecido, velho. Já teve vez de televisão falar que, uma vez, né, isso ficou muito polêmico até, acho que faz mais de um ano, faz um ano e meio, dois anos por aí, ou mais. Um menino, né, eu acho que vocês lembram, né, isso aí todo mundo já sabe, eu acho, um menino que matou a família, e segundo a mídia que ele jogava Assassin's Creed, que no jogo você jogava com o protagonista, que saia matando todo mundo, pra fazer as coisas certas, como se fosse assim, a mídia falou que o jogo incentivava você a matar, e o menino jogava muito esse jogo, e depois falaram que, que o menino matou a família dele por causa desse jogo que incentivou ele. Só que, a mídia não lembrou que o pai dele era policial e fazia coleção de armas, né, incentivava o menino a usar arma. Porra, encaixa as coisas antes de falar mal dos games e falar o que games provoca, sendo que não é assim que funciona. Games não é manipulador de nada, é mais fácil esses povo que fala isso ser manipulador, pra querer tirar o mercado do ar, do que ao contrário. Acho que eles chegam a falar mal, porque sabem como é que é a popularidade dos games no Brasil. Esse ministro, galera, ele, pelo que eu vi na matéria aqui, que eu li, que eu não sei se eu vou ler alguns detalhes pra vocês, porque o que eu tô falando já tá na matéria, esse ministro parece que ele está nos Estados Unidos fazendo um, ele participou de um evento nos Estados Unidos, Esse tal do Cardoso, esse ministro que falou isso, ele está nos Estados Unidos e lá ele falou sobre isso, sobre o impacto que os games provocam no Brasil. E ele falou isso nos Estados Unidos pra falar como se fosse que nos Estados Unidos ia ser a mesma coisa. E ele falando também que isso teria que ser aceito no Brasil. Mas isso não depende só dele, pra colocar uma lei que ia, tipo, sair fiscalizando casas por casas, pra ver quem joga videogame, quem não joga, fazer análise de um, de outro. Mano, isso é uma palhaçada, mano, na moral. Velho, literalmente isso é uma palhaçada. Ministro, tudo que fala mal de games é uma palhaçada. Falar que games incentiva isso, games incentiva a crueldade, incentiva a violência. Mano, não tem nada a ver, velho. Games não incentiva porra nenhuma. Mano, pra você ter uma ideia, games descansa sua mente, o que você faz no jogo você não faz de verdade. Então se você tem vontade de fazer uma coisa, vai lá no jogo que você mata a vontade, entendeu? É tipo assim, videogame, galera, quando você joga, pra dizer mais sinceramente pra vocês, videogame é o seguinte, quando você tá grilado, você tá puto da vida com uma coisa, você tá norteado com a sua família, tá com raiva de alguma coisa, quando você vai jogar videogame, velho, sua mente se distrai, você relaxa, tá ligado? Você fica tranquilo. Fala assim ou é assim, duvido que algum de vocês já não teve essa experiência. Quando você tá putão da vida com alguma coisa, você vai jogar videogame, você fica tranquilo, você fica, tipo, mais... Você fica mais de boa, entendeu? Então videogame, velho, faz só alegria, tá ligado? Videogame faz você ter uma consciência melhor. E, cara, eu sempre joguei videogame desde quando eu fui criança. Desde quando eu tenho 4 anos de idade, eu sempre joguei videogame. Nunca tive problema com merda nenhuma, nunca tive vontade de matar ninguém. Nunca tive, nem passou pela minha cabeça de fazer nada errado, certo? Quem me conhece pessoalmente sabe como é que eu sou, eu sou uma pessoa normal e videogame não tem nada a ver. E pra quem realmente joga videogame e quer fazer coisa errada, porque joga videogame, é pessoa fraca da cabeça. Aí é outra coisa, pessoa fraca da cabeça, qualquer coisa que vai fazer, pode estar fazendo coisa errada. Porque não pensa duas vezes, pessoa fraca da cabeça é diferente. Aí vem uma pessoa, mata outra ali, essa pessoa jogava videogame e eles põem a culpa no videogame. E às vezes essa pessoa tinha problema da cabeça. E eles vai lá e põe a culpa no videogame, porque o videogame incentiva isso, incentiva aquilo. Não, pelo amor de Deus, né, velho, na moral, isso realmente não faz sentido. Fala que o que eu disse não é verdade. Eu quero saber de vocês, o que vocês acham que os games provocam? Violência ou não? Se não, eu acredito que não, que vocês vão falar a mesma coisa que eu. O que vocês acham que o videogame faz pra vocês? Não alegra? Não deixa vocês mais tranquilos? É, mais distraídos e tal? Então, comenta aí embaixo, quero saber o que vocês acham, o que o videogame provoca pra vocês, beleza? Porque isso não é uma coisa que realmente eu vejo e fico assim pensando, porra, mais outra, né, velho. Esse ministro ainda chegou a falar o seguinte. A violência é hoje cultivada e aplaudida. Seja em jogos de esporte ou jogos infantis, jogos de todos os gêneros. Esse ministro falou assim. No caso, o Cardoso. Ele falou, na sede de organização dos estados americanos, no evento, o ministro apresentou os principais pontos do impacto nacional contra homicídios que o governo federal deverá lançar nas próximas semanas. Como se fosse que games tem a ver com isso. Outro dia, ouvi um especialista dizer que nunca viu um game que o vencedor é quem salva vidas. Olha o que o cara falou. Ele falou que ouviu falar, ouviu falar que um especialista, que não é especialista porra nenhuma, pra falar uma coisa dessa, disse que nunca viu um game na qual o vencedor era quem salvava vidas. Pelo contrário, todos os jogos você tem que fazer a coisa certa. Jogo que você tem que fazer a coisa errada, é porque tem um certo objetivo de um jeito que eles não entenderam. Tipo, jogo... Tipo, Devil May Cry, só suponha. Devil May Cry é um jogo que você tem que ficar matando pra conseguir vencer, pra conseguir passar de fase. Mas Devil May Cry, por exemplo, é um jogo que você tá matando demônios, entendeu? Olha só o sentido. Às vezes eles ficam comparando isso sem saber o motivo e o objetivo do jogo, entendeu? Antes de ficar falando, ah, tem que matar pra... Não, meu amor de Deus, isso não faz sentido. Cada jogo tem o seu ponto de objetivo pra ter o que tem que fazer, certo? Vocês entenderam o que eu quis dizer? Mas enfim, eu não vou ler nada aqui na matéria, não. Eu já deixei bem claro um ponto de vista que tava aqui e o que eu tenho a dizer também, beleza? Então, galera, basicamente era isso que eu queria falar com vocês hoje. O que vocês acham sobre isso? Eu quero saber, beleza? Vamos trocar uma ideia, comenta aí embaixo, beleza? Então é isso, então, galera. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo até aqui. Se gostou, então, não se esqueça de clicar aqui embaixo aí. No gostei pra ajudar, compartilha o vídeo pra ajudar na divulgação. Vídeos novos todos os dias, então fiquem ligados. Fui, falou e até mais. Fui! 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 Fui!